Na Fonte dos Seus Olhos Fala nos Seus Braços, faça-me sonhar Me leva pro Seu Cobo, pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus conflitos, me causa refios Alesa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo ao luto, sol ou em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você me apresa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você me apresa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um amor por toda a vida, um momento de prazer Você me apresa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você me apresa, meu prato preferido O meu primeiro pulo, posso te apanhar Obrigado.